TVE Primeira Edição Apoio Cultural Banrisul Há 85 anos, a sua história é o que move a gente Banrisul, 85 anos, evoluindo sempre com você A imagem de Nossa Senhora dos Navegantes já está no centro de Porto Alegre Até o dia 2 de fevereiro, data da tradicional procissão Os fiéis podem rezar para a Santa na Igreja do Rosário O cortejo de translado da imagem ocorreu no final da tarde de ontem Aproximadamente 5 mil fiéis, segundo a Brigada Militar Percorreram ruas e avenidas de Porto Alegre Acompanhando a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes O percurso foi embalado por cantos e orações A padroeira da capital é Nossa Senhora Madre de Deus Mas a Santa dos Navegantes, pela derroção dos porto-alegrenses Passou a ser considerada a protetora da capital dos gaúchos Essa é a 139ª edição da procissão Que deve reunir milhares de caminhantes no dia 2 de fevereiro Neste final de semana aconteceu a 4ª edição da concentração de motociclistas Um evento de integração entre os amantes de duas rodas O encontro reuniu dezenas de homens e mulheres Que são apaixonados pela sensação de vento no rosto Quem participou conseguiu dar uma boa revisada na sua moto O serviço oferecido no Box Rápido Testou cerca de 20 itens necessários à segurança do motociclista Mas além de cuidar do veículo O objetivo principal era fazer uma confraternização entre amigos No fim, o grupo partiu para um passeio sob duas rodas até Torres Para aproveitar o sol no litoral Infelizmente, o final de semana quente aumentou uma estatística que merece atenção A Operação Golfinho registrou 212 salvamentos Sendo mais de 80% no litoral norte gaúcho Também foram registrados oito afogamentos Ou pessoas que continuam desaparecidas em locais que não possuem o serviço de salva-vidas Já nas estradas gaúchas, o final de semana foi considerado o mais violento de 2014 Foram pelo menos 22 mortes no trânsito Em um acidente no domingo em Roque Gonzales, no noroeste gaúcho Foram sete vítimas, cinco da mesma família O primeiro rolezinho organizado pela internet em um shopping center gaúcho Foi tímido neste domingo Um mandato da justiça entregue aos organizadores Adiantou uma cobrança de 150 mil reais no caso de prejuízos aos lojistas no Moinho Shopping em Porto Alegre Assim, somente parte dos jovens decidiu entrar no estabelecimento Segurança reforçada, mas portas abertas para receber os quase 400 jovens Que confirmaram pela internet o encontro do Moinho Shopping O rolezinho foi organizado contra a criminalização dos eventos ocorridos em São Paulo Em apoio ao que aconteceu em São Paulo Que o movimento de adolescentes foram criminalizados por um crime que algumas pessoas cometeram Se uma pessoa comete o crime, ela tem que ser punida por isso Mas não todos os adolescentes criminalizados e nenhum movimento todo de jovens Fiquem com esse estigma que jovens pobres de periferia não podem entrar no shopping Porque eles vão fazer bagunça ou não sabem se comportar É isso que a gente quer mostrar, uma crítica social Para quem estuda os fenômenos sociais, os adolescentes estão buscando ocupar um lugar na sociedade Às vezes, esses processos sociais fora da horta são os que geram maior impacto São as maiores mudanças e mudanças mais rápidas Por quê? Porque obrigam a buscar soluções Já que eles estão ameaçando que aquela ordem estabelecida que está funcionando está em risco Por isso que eles geram um certo medo, eles geram um temor E cada vez que eles percebem que há uma repressão sobre eles Dizem, opa, acho que estamos conseguindo resultados E aí juntam mais gente Mas o aviso da justiça de responsabilização e pagamento de multa no caso de prejuízos Limitou a participação Pouco mais de uma dezena de jovens decidiu entrar e se misturar aos demais clientes do shopping Acompanhados por flashes da imprensa, eles entraram em lojas de mercadorias caras Mas não compraram, dançaram e cantaram pelos corredores E acabaram juntando moedas e notas de baixo valor para comprar e compartilhar uma bolinha de sorvete Inclusão cultural A peça A Menina do Cabelo Vermelho foi apresentada neste final de semana Com recursos de audiodescrição e também tradução em limbras O objetivo é atrair cada vez mais o público com deficiência visual ou auditiva para o teatro O espetáculo infantil conta a história da personagem Filó Uma garota de cabelos vermelhos que gosta muito de imaginar Por ser diferente, sem amigos, ela se sente sozinha Seu mundo gira em torno de objetos da casa Os quais ela fala pelos cotovelos em seus devaneios Era uma vez um astronauta que vivia solitário e não conseguia dormir A peça lida com a temática da discriminação e do preconceito E é justamente isso que toda a produção tenta combater ao oportunizar os meios adequados Para tornar possível a inclusão A apresentação foi acessível a deficientes visuais e auditivos ou com problemas cognitivos Com a tradução em libras com o comitante a cenas O público também ouviu a narração aberta das ações dos atores A narradora, ela transcreve, ela traduz as imagens visuais em palavras Então as pessoas com deficiência visual, que não vão saber o que está acontecendo Ou em que cenário que ela vai estar, acabam ficando sabendo através das palavras Porque ela descreve tudo que é informação visual A atriz Lívia Dávolos descreveu todos os detalhes do cenário Dos figurinos e até da luz E tanto esforço valeu a pena A peça foi um sucesso Nós temos a possibilidade da audiodescrição de acompanhar o cenário, por exemplo Que nós como deficientes visuais não teríamos a possibilidade de entender isso A audiodescrição nos possibilita isso Não visualizar, mas saber como é o palco Nos deixa com uma independência muito grande Sem aquela necessidade, por exemplo, de ter alguém que nos acompanhe junto E fica ao nosso lado narrando o que atrapalha as outras pessoas A experiência é única pra gente, a gente nunca tinha feito E a gente estava um pouco ansioso pra saber qual seria a reação Se as pessoas iam gostar, se as pessoas iam ter um feedback legal pra nos dar Mas depois que a peça começou, foi uma delícia Foi maravilhoso, porque eu acho que a menina do cabelo vermelho Ela é inclusiva Então não tinha outra maneira de fazer A gente queria mesmo e quer que ela continue sendo pra todo mundo A seguir você fica com o programa Estação Cultura Nós voltamos amanhã ao meio de 30 Até lá Tchau 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 Tchau